Olá meninas, olá meninos, tudo bem? Com vocês, no vídeo a gente vai gravar como a gente pôs os pisca-pisca-pisca Olha gente, agora não vai dar pra ver A noite vocês viram Então acompanha o vídeo da gente fazendo Vamos lá as pisca-pisca Duas caixinhas Olha só, a gente não pode pisar em nenhum Já colocou, mas não vai dar pra ver, só de noite O papai tá lá em cima E aí lá, quem tá lá na janela, o papai não é Ele vai entregar as pontas, gente, é isso Gente, será que cor que é? Eu acho que é colorido ou não é de cascata? Gente, é uma cascata É cascata colorida Depois de acesa a gente vai mostrar Gente, tinha estrela, tinha um monte de coisa lá Só que a gente escolheu cascata colorida Aí a gente tem a estrela também pra gente colocar É, gente, é uma estrela cadente Ela é azul com o holográfico Gente, olha lindo, olha lindo Vamos mostrar o papai não Gente, vamos mostrar a estrela, mamãe? Depois a gente mostra A Tica vem ver o papai não é, ó O papai não é, vai pendurar lá também Lá no telhado também Gente, vai ficar muito da hora Ele assim, ó Só que ele não veio comprar, gente Gente, a gente também teve que comprar Mas a gente não vai comprar por causa da Tiuca que arranca as bolinhas Também lá na creche que tem Ela fica lá na creche Só ano que vem, né, filha? É, só ano que vem Então vamos Gente, mas a gente viu uma baratinha 100 reais Hoje em dia mais também tinha uma branca Chique demais Deixa eu olhar a Antonella Eu vou subir Não Eu vou levar Não? Tô, filma aqui, ó Gente, eu vou filmar Segura A mamãe segura Lê Olha E aí Vamos lá Eu vou filmar tudo, tá? Eu quero filmar tudo. Você tocou pra fora do portão. Pega a sacola. Já viu? Ela tocou pra fora do portão. Deixa a sacola. Pega a sacola. Olha como ficou, gente. Pega a sacola pra fora do portão. Pega a sacola. 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 Pega a sacola.